Qual notebook comprar para Day Trade, vídeo 2? O que é interessante desse vídeo? Eu vou trazer as minhas indicações atualizadas de notebook para o uso de Day Trade. Vocês também, que de repente querem utilizar um notebook com mais duas telas, eu vou te falar qual notebook comporta esse uso. Vocês vão entender que a maioria não comporta. Outra coisa também, os requisitos, né? Não é qualquer notebook que eu posso usar para esse uso, então a gente vai começar já falando disso. E vocês também poderão tirar as suas dúvidas, ok? Então, vamos começar esse vídeo. O meu nome é Otavino Júnior e você está no Especialista em TI. Primeira coisa, muitas pessoas acreditam que para ter aqueles gráficos do Profit, aqui que precisa ter um notebook gamer, o mais forte que tem, ou então com placa de vídeo dedicada, não tem a necessidade disso, ok? Esqueçam isso. Um notebook hoje com placa de vídeo integrada, de geração mais nova, esses que eu vou indicar para vocês, vai atender super bem o uso. Aqui não é nenhum gráfico surpreendente que precisa ser um notebook para jogo, entendeu? Não faz sentido, a não ser que você queira jogar, é claro. Estou aqui na página dos requisitos recomendados no notebook para Day Trade para rodar o Profit. E o que ele fala aqui no mínimo? Olha só, esqueçam isso, ok? Porque eles falam assim, o processador Intel, o clock e tal, e isso na verdade não importa tanto, porque se você pegar um Core i5, a gente tem desde a primeira geração até a décima primeira. Então, não faz sentido aqui colocar o clock, ou qual também o processador Reason colocar a geração, né? E de repente aqui nos recomendáveis ele pedir para você um i7. Mas só para vocês entenderem, se eu pegar um i5 de décima, ou décima primeira geração, ele já vai ser mais forte que um Core i7 de sétima a oitava, entendeu? Falando de processadores para notebook. Então, não faz nenhum sentido isso aqui, né? Mas fiquem comigo que vocês vão entender, vou mostrar os notebooks recomendáveis, mas entenda, como eu já falei, não precisa ser notebook gamer, não sei o que você queira jogar, não sei o que você queira ter outro uso. Um i5 de décima geração e décima primeira já vai atender muito bem. Mas uma coisa interessante que tem que ter a tela Full HD, né? Conexão de internet, também não tem necessidade de tanta velocidade, mas como hoje nós temos a fibra ótica, que geralmente o mínimo por aí é 50 megas, já vai te atender super bem. Agora, não fica você achando que vai contratar uma internet de 300 megas que vai ter diferença para o seu uso se você tivesse contratado uma de 50. Não vai ter diferença nenhuma. E para que vocês entendam melhor as minhas indicações, eu convido vocês para acessarem o meu site em www.especialistaemti.com.br. Vocês vão cair direto aqui nesse site, aí vocês clicam aqui em qual notebook comprar. Vocês vão ver que as minhas indicações são separadas por categoria. E exatamente a categoria em questão de desempenho, para vocês, o ideal é a categoria verde. Se você quer um outro uso, por exemplo, de repente você quer jogar, a gente vai falar da categoria amarela, mas se for só para Daytrade mesmo, é a categoria verde. Ok? E qual é o melhor notebook custo-benefício para Daytrade? Exatamente, vocês vão encontrar aqui na categoria verde os notebooks que eu indico da Samsung Book. Por que eles? Exatamente agora ele está com o preço de Black Friday, mas um preço bom para ele, nessa época que eu estou fazendo o vídeo, R$ 3,800 já é um bom preço para o que ele entrega. E eu vou explicar para vocês o porquê que ele é exatamente tão bom para esse uso. Primeiro, ele possui a tela Full HD. Outra coisa, ele tem entrada de rede. Tem notebooks hoje que não tem. Apesar que se você vier a comprar um notebook sem entrada de rede, hoje o Wi-Fi é mais rápido e tudo mais. Mas por questão de, de repente, não ter uma falha de transmissão, ou o roteador não está muito legal, é interessante sim que você tenha entrada de rede. Mas você pode sim conectar um adaptador USB de rede, caso você tenha comprado um notebook sem entrada. Ok? Vou deixar na descrição um link também de um adaptador, caso vocês queiram. Está certo? Enfim, ele é um Core i5 de 11ª geração. Eu quero que vocês entendam que um de 10ª geração já atende bem o uso, para esse uso de Day Trade. Ok? Esse é só uma geração a mais, o desempenho geral é um pouco mais forte. Mas, como eu falei, o ideal dele, tela Full HD, processador de geração mais nova, sendo o i5 no caso. Ok? Ele tem uma placa de vídeo integrada mais forte. Então, até para rodar alguns jogos, é interessante. Só que não fiquem pensando que tem essa necessidade para Day Trade. Como eu falei, não tem. Ok? E o mais interessante dele ainda, é que ele pode ser utilizado mais duas telas. Como assim? Ele tem tanto a saída aqui HDMI, para você lançar para o monitor, como você também tem o USB-C dele, que ele também tem uma saída de vídeo. Agora, se você quer saber como você pode utilizar isso, eu tenho um vídeo rapidinho de 3 minutos. Vou deixar no final para vocês assistirem e vou deixar na descrição também. E vocês vão entender que ele é perfeito para esse uso. Melhor custo-benefício de notebook para Day Trade é exatamente o Samsung Book, falando aqui o KF2BR. Outra coisa que você deve estar pensando, talvez você viu aqui nos requisitos, que ele está pedindo para você que usa um pouco mais forte, que utilize 12 GB de memória, ou então até 16 GB. Eu quero dizer bem claro para vocês não focarem nisso. Vocês têm que pensar no notebook que você possa expandir, porque a memória é barata. E para você comprar um notebook já com a memória, de repente você vai pagar muito mais caro, já com 16 GB, por exemplo. E aqui, exatamente desse Samsung Book que eu falei, aqui na minha lista, um dos trabalhos legais que eu faço, exatamente que eu já trago de alguns notebooks as peças indicadas, que eu sei que são compatíveis, que eu já testei nele, e também trago o vídeo de como fazer upgrade. É simples, você mesmo pode fazer. Ah, Júnior, mas esse notebook, o Samsung Book, o KF2BR, que você falou que é o melhor custo-benefício para day trade, ele tem algum contra? Tem. A webcam dele é ruim. Se você precisar usar uma webcam, e você comprar ele, talvez você vai ter que usar uma webcam externa, conectando no USB, e colocando lá depois em cima do notebook. Talvez isso te gere incômodo. Então, se você quer uma outra indicação, posso falar aqui para vocês, dos notebooks da Acer Aspar 5. Atualmente, o que eu indico aqui, a maioria dos notebooks da Acer lançados agora, eles possuem tela também Full HD. São um Core 5, por exemplo, de décima geração, os que eu indico aqui na categoria verde, e eles já atendem muito bem esse uso. Mas qual é mais forte? A questão do desempenho geral, ele e o Samsung Book vai ser quase mais ou menos ali. É que o Samsung Book vai ter uma integrada mais forte, mas como eu falei, para os de day trade não tem a necessidade de. E a webcam dele é em qualidade HD, que é uma das coisas aqui que eu faço. E aqui também a mesma coisa, eu tenho peças indicadas para upgrade, e também como fazer upgrade. Então, foque no notebook que você possa melhorar. Basicamente, é isso. Só que ele não vai ter a saída USB-C dele, de vídeo, né? Ele tem um USB, mas ele não... Perdão, ele tem um USB-C, mas não tem saída de vídeo. Então, você só pode ligar mais um monitor. Se você está achando eles caros, ou você quer um notebook ainda mais forte, calma que eu já vou falar, ok? De umas outras opções, eu vou também falar se ele vai atender o uso ou não, né? Mas vamos lá. Vamos descer agora aqui. De repente, você quer um notebook da Lenovo. Você não gosta do notebook da Acer, ou você também não gosta do notebook da Samsung. Você gosta da Lenovo. Vai atender o uso? Não vai justamente porque ele não tem uma tela Full HD. Aí, se você quiser usar isso, você vai ter que colocar um monitor à parte. Entendeu? É basicamente isso. E isso eu estou falando dos notebooks hoje, que eu tenho indicado aqui. Na categoria verde, hoje não tenho nenhum Dell indicado. Mas, geralmente, os Dells que entram aqui na categoria verde, eles também não têm tela Full HD. Por isso, também, não vai comportar o uso. Outra coisa também do notebook da Lenovo, é que ele não tem entrada de rede. Claro que você pode ligar, né? Um adaptador, mas não comporta o uso. Não é ideal para isso, ok? Agora, digamos que você queira um notebook mais sofisticado. Eu vou descer lá na categoria vermelha, que são os notebooks que eu indico, que têm uma tela em melhor definição de imagem, um design diferenciado. E, exatamente, aqui tem o Dell, o Inspiron i5502, o M10SC. A única coisa desse C é que ele vem com capa, tá? Então, já explicando para vocês. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão pagar a mais caro, simplesmente por causa do design diferenciado dele, e por questão da tela em melhor definição de imagem, aquela imagem mais bonita. Mas, enfim, é só isso. Se vocês acham que vai ter um desempenho melhor do que aquele Samsung Book que eu indiquei para vocês, esqueçam que não vai ter, ok? Vai pagar mais caro só por conta disso. Mas, outro interessante dele, assim como o Samsung Book e a saída USB-C tem vídeo, esse notebook da Dell também tem, e a saída HDMI, a maioria já tem também, né? Então, aqui eu posso ligar duas telas, mas não tem entrada de rede, aí, se precisar, vai ter que usar o adaptador, ok? E vamos falar agora para quem quer o mais baratinho, né? Eu vou, por exemplo, lá na categoria azul. Eu quero que vocês foquem também no Samsung Book. Vai ter a saída de vídeo, vai ter entrada de rede, vai ter tudo mais. Só que ele não é um Core 5, como está pedindo ali, e ele também vem com menos memória. Esse notebook em específico, que é o KT3BR, nesse exato momento ele está esgotado, e ele estava com preço um pouco abaixo de R$ 3.000. Nesse momento atual, não faz sentido deixar de comprar o KF2BR, que eu mostrei para vocês que é o melhor custo-benefício, para comprar ele, porque a diferença é pequena, né? Apenas R$ 200. Mas, pode ser que esse vídeo que você esteja vendo futuramente, e o valor do KF2BR volta lá para a base dos R$ 3.800, e aqui esteja por base de R$ 3.000, ok? De repente, você quer comprar aquele mais em conta, naquele momento ele vai te atender? Vai, você vai conseguir rodar Profit. Tem pessoas que rodam Profit com um processador até mais fraco, ok? É que o ideal mesmo é aquele que eu indiquei na categoria verde. Mas, esse também irá rodar. Lembrando, ah, mas ele tem menos memória ainda. Tudo bem, você pode expandir conforme eu já disse para vocês, ok? Isso aqui é uma opção um pouco mais em conta que eu indico para vocês, mas, como eu falei, atualmente, falando hoje, não faz sentido economizar pouco, sendo que o outro você tem o benefício de um processador relativamente mais forte, e também mais memória, ok? É só uma base aqui para vocês entenderem. Ah, Júnior, mas e os notebooks gamers? Eu posso usar o notebook gamer para o Day Trade? Vai ser melhor? Basicamente, eu quero que vocês entendam que não tem a necessidade. Os que eu indiquei ali na categoria verde vai te atender super bem. Você não vai sentir diferença para esse uso, a não ser, como eu falei, você queira jogar. Aí, eu tenho alguns notebooks indicados na categoria amarela, que são notebooks parecidos com o que eu indico na verde, porém, basicamente, com um chipset a mais na placa-mãe, que é a placa de vídeo dedicada. Então, ele vai ter um, como eu posso dizer assim para vocês, um desempenho melhor para quando precisar de desempenho gráfico. Como eu já falei, para Day Trade não tem necessidade, ok? Então, para jogar, vocês vão ter um benefício melhor aqui na categoria amarela. Só que eu não vou citar nenhum aqui, eu vou falar já direto da laranja. Já da laranja, vocês vão ter um desempenho geral mais forte, e também um desempenho gráfico relativamente mais forte, inclusive com qualquer outra categoria que eu indico aqui, ok? O desempenho é muito superior, não dá para comparar. Só que, lembrando, é necessário os requisitos que eu disse. Então, por exemplo, digamos que você queira hoje o melhor custo-benefício. Tem aqui o da Lenovo, que é o IdeaPad Game 3i, ok? O que eu quero que vocês entendam? Ah, tudo bem, o preço não está tão diferente dos outros lá que eu indiquei, né? Só que a saída dele, o SBC, não tem saída de vídeo. Você só vai conseguir uma saída, que é pelo HDMI. Ah, Junior, eu quero, então, um gamer que eu posso ter duas telas. Qual que eu posso optar? Aí, eu quero que vocês conheçam os notebooks da Avel. Vou dar um exemplo para vocês, esse aqui, ó. Só que não são todos, ok? Vocês têm que ler a descrição. Esse exatamente que eu estou indicando aqui, que está na minha lista agora. Está vendo aqui o C92, né? O MOB dele. Ele fala o quê aqui, ó? É claro que ele tem um HDMI, né? Mas ele vem aqui, especificações técnicas. Quero que vocês foquem aqui, ó. Vamos lá. Ó, entradas e saídas. Então, tem aqui, ó, uma saída HDMI, ok? Outra coisa, 2.1. De repente, você quer ligar uma TV 4K para você utilizar aquela TV maior, ele vai ser interessante. Talvez, se você for usar, por exemplo, uma TV 4K nos notebooks indicados anteriormente, talvez a resolução da imagem não fique tão legal, entendeu? Então, nesse sentido, esse gamer específico vai ser melhor para você. Outra coisa também, que nem ele fala aqui, ó. O USB-C dele, ó, tipo C. Está vendo? Ele tem esse aqui, ó, com DP. O que significa DP? Display Port. Ou seja, ele tem, sim, saída para vídeo também. Vocês conseguiriam duas telas. Mas lembrando, a maioria não tem isso. Ah, e só para finalizar, existe um adaptador que você pode também utilizar no USB do notebook normal. Só que não são todos que dão certo. Às vezes, dá algum problema ou outro. Enfim, fica também uma certa gambiarra. E por isso, eu não faço essa indicação nesse vídeo. E só um aviso legal, todos os links que vocês me viram disponibilizar aqui na minha lista são lojas de minha parceria e também da minha confiança. Então, sim, caso vocês venham comprar algum notebook aqui nessa lista, vocês me ajudam. Eu sou comissionado. Mas eu ajudo vocês também no que eu puder. Então, se ficou qualquer dúvida, pessoal, pode estar comentando aqui no YouTube que eu ajudo vocês. Ok? E eu convido vocês, se puderem me ajudar também, a curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. Mas deixa também um comentário aí do que vocês acharam desse vídeo, tá certo? O feedback de vocês para mim é muito importante. E eu convido vocês também para me seguir no Instagram, que é arrobaespecialista em TI. Tá certo? Bom, esse foi meu vídeo de qual notebook comprar para Day Trade, vídeo 2. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.